Você mudou meu jeito de pensar Você mudou meu jeito de agir Me deu sentido Você está comigo 24 horas E ainda assim é muito pouco Você plantou em mim A semente da eternidade Pra te adorar Apaixonado, apaixonado Por você, Senhor, estou Apaixonado, apaixonado Apaixonado por você, Senhor, estou Você morreu por mim naquela cruz Sua vergonha foi em meu favor E hoje vivo pro meu Senhor e Cristo 24 horas E ainda assim é muito pouco Você plantou em mim A semente da eternidade Pra te adorar Apaixonado, apaixonado Apaixonado por você, Senhor, estou Apaixonado, apaixonado Apaixonado por você, Senhor, estou Você mudou o meu caminho E hoje te encontrei E eu não vivo mais sozinho Mas 24 horas E ainda assim é muito pouco Você plantou em mim A semente da eternidade Pra te adorar Vai! Apaixonado, apaixonado Apaixonado por você, Senhor, estou 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 Apaixonado, apaixonado Mais uma vez eu quero ouvir Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor Estou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor Aleluia! Apaixonado, apaixonado por você, Senhor Estou apaixonado, apaixonado por você, Senhor Estou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor Estou apaixonado, apaixonado por você, Senhor A CIDADE NO BRASIL